Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje nós vamos ver como que vai ser a escola representada dentro do Minecraft. É um tipo de vídeo que eu sempre vi no meu canal do DS, eu achei muito legal, então eu queria muito fazer um pro meu também, eu acho que eu ia conseguir fazer alguma coisa legal. Enfim, sem mais delongas, quem gostar do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal e vamos ver já. Ah, e vale lembrar que na teoria é pra ser dois vídeos por dia no canal, então vamos torcer pra que esteja, né? São vídeos bem curtos, então o primeiro vai ser do canal do The Best Cube HD e o nome é escola representada no Minecraft, né? Vamos deixar o gostei aqui. E vale lembrar que a gente vai ver três vídeos hoje e o de todo mundo vai estar aqui na descrição, beleza? A professora fala, o teste vai ser fácil. Tá, isso já é uma mentira, isso já é uma mentira básica, né? Você tá batendo o zumbizinho, pá, é assim que ela fala que vai ser o teste, né? Eu acho que é isso. O teste, vamos ver o teste. É exatamente assim, é exatamente assim. Ela fala, a prova vai ser fácil, um mais um. Daí chega lá na hora da prova. Um bilhão de matemáticas. Colando na prova, vamos ver, vamos ver. Colando na prova. Tá, você mata aquele Wither difícil no criativo. Nunca colei, nunca colei. E aqui é estudando um mês antes da prova. Vamos lá, como que é estudando? Tá, tem uma cama, a lectern, né? Precisa estudar. Ah, tu dorme e estuda, tu dorme e estuda, tu dorme e estuda. Ah não, tu tá pensando nesse barro e dorme. É eu, eu aí, eu aí. Tá, uma semana antes da prova. Dorme, né? Dá pra dormir, né? Dá pra dormir um pouquinho ainda. Espera um dia antes da prova e estuda. Ah, um dia antes da prova. Assim que eu gosto. Ó, eu aí, eu aí. Eu demais. Quem também é assim? Mas não pode ser não ainda. Não recomendo não. Tá, o nerd. Aquele cara inteligente, que sabe tudo, né? Sabe todos os craft. Ó, não tem nem livro. É isso, o cara não tem nem livro. Fazendo tarefa de casa. Tá bom. É, fazendo mais essaio. Eu acho que é um negócio de casa, não. Copiando o dever de casa. Esse daí é fácil. Bem assim, bem assim. Tá, browser, não sei o que que é não. Mas acho que é brigando. Que ele apanhou, né? Aí é sofrendo bullying. Ah, não. Que dó. Tá, almoçando na escola. Aí é bem assim mesmo. Só umas carne podre mesmo. E aí é fazendo problemas. Não tem nem crenca, né? Ativa o sininho, gente. Tá bom. Bullying da professora. Como que é? Ah, bullying da professora. Cara, isso ia dar ruim. Isso ia dar ruim. Isso ia dar ruim. Muito bom. Eu gostei. E a música é bem legal também. Tá bom. E o próximo é do Coroa. É Minecraft. Mesma coisa. A escola é apresentada no Minecraft. Vamos ver aqui. O primeiro, a primeira cena dele é antes da escola, né? O que vai acontecer antes da escola? Tá, antes da escola. Ele vai entrando na escola. Oi, oi. Salve, salve. Bom, bom. Tá na sala de aula. Tá. Salve, professor. Salve. Ele bota um desse daqui e um desse daqui. Tá, tá. God. Aula de química é esse daí. Tá bom. Aula de química, você vem e faz uma poção. Tu bota o foguinho. O olho de arinha fermentado. Ele vai fazer uma poção, então, de fraqueza, né? God. God. Não tô entendendo. Pera. Aula de química, então, tu vem e faz uma poção. É, no Minecraft ia ser assim, querendo ou não, né? No Minecraft ia ser assim mesmo. Tá, e aí? A poção vai ficar pronta. Eu falei que era de fraqueza, né? Ó, acertei. Tá. Ele fez aula de... Ó, tinha um villager lá fora, as penas. Vocês viram? Aqui ele é mostrando uma língua estrangeira, né? Vai mostrar o brasileiro, o Brasil, o brasileiro é português, né? Mano, só eu que... Não, de verdade, eu juro, eu já tentei anotar essas coisinhas da mesa de encantamento e tentar traduzir. Porque, tipo, nas versões antigas não falava eficiência 1, tananana. Ele só ficava aquilo. Então, tipo, eu achei que dava pra traduzir e eu ficava escrevendo ou procurava na internet como traduzir. Nossa, era muito... Mas alguém já tentou esse bagulho? Porque não funciona, não. Não funciona. Fazer de idiota, de burro. Tá bom. A língua estrangeira, ele tocou uma pá com o bagulho estrangeiro pro cara. Agora a aula de pintura, beleza. Ele vai pegar um banner. Vai fazer a cara de creeper. Ah, aula de arte, aula de arte, aula de arte. Fácil. Mas, gente, seguinte, esse bagulho tá muito falso, tá muito falso. Porque, na verdade, é bem assim, olha aqui, ó. Na aula de artes, o professor pede o bagulho assim, né? Ele pede esse negócio. Na prova, ele pede isso. E é de verdade assim mesmo. Ele fala, ah, 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 pode mudar algumas coisas. Se expresse do seu jeito. Não dá, não dá. O diabo olha de arte, gente. O diabo, o diabo. E a pintura explodiu. Tá. Depois da aula, você tá com lentidão e náusea. Você tá morrendo. Tá com poison, tá com veneno. O que é isso aí? Acabou, acabou. Você só fica podre depois da aula. Eu não, eu ficava feliz depois da aula. Ficava bão. Esse é um canal que eu já conheço, é um canal que eu gosto, mano. É do Milk Air, mano. É, mesmo título, mesmo título. E olha, já vamos ser bem bonitinha, né? Minecraft apresentada no Minecraft. Quero o quê? Não, escola de Minecraft. Beleza, beleza. Indo pra escola. Indo pra escola. Como que é? Tá. Sendo de sua casa. E tu caminha até a escola. Ah. Tá realista, realista. Tá muito realista, vocês. Melhor de todos. Tá. Se apresentando pra sala. Sarve, garalho. Tá. Oi, meu nome é Milk Air. E eu sou humano. Todo mundo lá é villager, né? Isso que é engraçado, né? O tempo durante a escola. Tipo, como passa o tempo durante a escola? Durante a aula, né? Daí é o tempo no final de semana. Verdade, é. Tá bom. Comendo chiclete na sala. Verdade, verdade. Porque todo mundo vem assim, mano. Todo mundo vem assim. Fazendo o dever de casa. Beleza. Como que é? Tem o dever de casa e tu vai dormir, né? É, óbvio, né? Óbvio, né? Copiando o dever de casa. Gente, o dos meninos é igual. Lembra? Será que eles copiaram um do outro? Fizeram o dever de casa igual? Ó, mas daí foi melhor. Ficou bom, ficou bom. Ué. Ah, muda uma letrinha só. Tu muda uma letrinha pra parecer que não é cópia. Quem nunca? Quem nunca? Olha o Slogger. Que legal. Eles colocaram, tipo... Uou. Eu nem vi o que que era. Eu nem consegui perceber o Slogger do Slogger. A enfermeira. A enfermeira. O que a gente não tem, né? Isso. A enfermeira lá que mata com gelo. Língua estrangeira de novo, né? Livro de tradução. É, isso ficou mais inteligente. Que ele não passou o mouse em cima, né? Tá, o lanche. Tem choros, frutti, batata podre, bolsa de tinta. Mas olha as coisas que tem. Tem alga seca. Coro de... Tá. Estudando pra uma prova. Três folhas. Dormir. Dormir. Pra que estudar? Pra que estudar? Ninguém vai ser o Elon Musk, não. Um dia antes da... Eita. Um dia antes da prova. Verdade. Tá bom. É... Trapaceando na prova, copiando na... Colando na prova. Olha como você vê se eu errei. Esse é mais ou menos igual ao outro, só que na minha opinião não tá mais bem feito esse aqui. Eu gostei mais desse. Então, esse daí é trapaceando na prova, colando, né? É... Esse aqui é a criança que lembra a professora de passar o dever de casa. Não, não é legal, não. Gente, não tá batendo no nerd. Não bate nele, não. Não bate no coitado. As pessoas que fazem bullying. Ó, tá sofrendo bullying aí, ó. Agora ele é um nerd, no caso. Vocês viram? Agora mudou de papel, ó. Agora é a pessoa que faz problema, né? O brincalhão, né? Tá atacando bolinha de papel em todo mundo aí, ó. Pra ver no que dá. Vai atacando o professor. Vai dar ruim. Daí ele fica quieto pra ocupar outra pessoa, né? Já dei dessa, já dei dessa, já dei dessa. Imagina o professor descobre. Tá, computador da escola. É exatamente assim. É exatamente assim. Gente, eu já tentei jogar mais no computador da escola. Não vai. Não vai. Não vai mesmo. Fica bem assim mesmo. Caraca, a madeira nem dropou. Tá, férias de verão. É... Dia de hoje. Dia 22 de junho de 2020. Vai pro PC, né? Pra fazer o que mais? Deitar de noite. Tu vai pro PC de novo. E acabou as férias. Passa voando. As férias passam voando. Tu, tipo... Parece que você só criou um mapa no Minecraft e acabou. É bem assim, é bem assim. Caraca, não. Esse último aqui foi o que eu mais gostei, na moral. E, pra ser sincero, o tempo na escola não é uma pequenita de madeira quebrando a madeira. Nossa, que bagulho é infinito, mano. Infinito. Enfim, galera. Eu gostei muito do vídeo. Espero que você tenha gostado também. Quem gostou, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta se vocês querem ver mais vídeos assim. Eu trouxe dois seaxos no canal. Um, é... Eu acho que anteontem ou ontem. Não sei ainda que dia que eu vou postar. Pra ver como vocês vão reagir. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu descobri esses dias que eu gosto de fazer isso. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer mais. Se não, não. Mais de PC. Enfim. Esse foi o vídeo. A nóis falou e... Oba!